Então, depois de falar pra vocês sobre a história da Câmara Secreta e confrontar o Tom diretamente aqui, ele vira e fala, então vamos lá, vamos começar a nossa aula pra valer, que é o que realmente importa e é o que vocês vão utilizar pra apresentação de vocês. O primeiro feitiço que eu quero comentar e conversar com vocês aqui hoje é o silêncio. Um feitiço que eu, como eu disse, utilizei talvez ali em um aspecto um pouco mais forte do que o necessário, mas basicamente o feitiço que vocês têm que aprender hoje é um feitiço utilizado em mira, um feitiço pra alvos únicos, pra um alvo ficar obviamente em silêncio. Eu causei aqui na sala um efeito em área, mas a ideia é que vocês causem o feitiço um no outro, no máximo. O feitiço silêncio, ele vem do latim, e aí quando ele tá falando, né, a lousa, automaticamente ela vai escrevendo assim, de forma realmente, né, mágica. É do latim, silentium, que significa, é claro, silêncio. As duas formas são úteis e podem ser utilizadas, seja na nossa língua ou na outra. O silêncio, ele é útil pra várias situações, não só pra que alunos fiquem assustados, achando que perderam a voz, mas também pra situações mais perigosas. Os masologistas, ele fala fazendo uma referência agora ao serafim, né, utilizam muito o feitiço silêncio em algumas criaturas mágicas, que causam barulhos perturbadores. Os fium, por exemplo, que são criaturas mágicas com potencial de enlouquecer aqueles que escutam o seu canto, são remediados com o feitiço silêncio. Então vocês podem ver que eles de fato são bem úteis pra situações práticas do dia a dia. Claro que não é recomendado você utilizar com nenhum colega de sala. Vamos lá, o movimento que você tem que fazer com a varinha, ele é bem simples, tá? E bem tranquilo. Você vai começar o movimento de baixo e depois esse movimento é crescente pra cima, em um traço reto, terminando com uma suave curva, desenhando quase que a letra U. e ele faz o movimento e também escreve na lousa, né, demonstra na lousa ali o movimento do feitiço que tem que ser feito. Vocês vão utilizar agora o feitiço com o seu parceiro, o parceiro que tá sentado na carteira de vocês. E aí eu quero que vocês rodem, né, todos podem rodar a magia e falar, né, pronunciar o feitiço silêncio ou silentium, como vocês preferirem, né, se for em latim. E rodem aí o feitiço na parceira. Vocês decidem quem começa, tá? Vocês estão em dupla aí, todo mundo. Vocês decidem quem começa. No caso do Victor, é só ele, né. A menos que o Tullin esteja pronto aí pra poder pronunciar. Vamos começar pelas duplas? Eu vou puxando que eu acho que vai ficar mais organizado, né. Então vamos aqui por fileira. Corvos e Alec, quem começa? O Red Griff, ele já puxa a varinha e já tentando até ser mais rápido que o Alec mesmo aponta. Não aponta diretamente pro Alec, mas já coloca em pronto a varinha pro lado do Alec. Já, tipo, dando a entender que ele iria primeiro. Então, assim que o Alec não demonstrasse a sua... O Alec tá colocando a varinha, mas ele dá um sorrisinho e abaixa e espera o pau fazer primeiro. Bom, então com a... já a possibilidade aí... Silêncio. Deu nove. Perfeito. O Dumbledore, ele vai passando, né. Vocês vão praticando isso, tá. A gente vai fazer uma vez só pra considerar. Mas vocês vão passando e praticando. Quando ele tá passando assim na mesa de vocês, você usa. E funciona parcialmente, né. O Alec, ele começa a falar uma palavra e... E aí outra... O final da frase dele fica mudo e tal. O Dumbledore, ele se aproxima de vocês. Fala... Não precisa ter medo, Red Cliff. Pode apontar a varinha bem em direção à garganta dele e pronunciar o feitinho. Não tem, né. O seu amigo vai ficar mudo por alguns minutos, só. Você não vai perder os comentários precisos do seu amigo. O Red Cliff, ele... Observa ali o Dumbledore falando, ele... Acena com a cabeça. Tudo bem, professor. Vou tentar novamente. Ele, então, aponta mais pra cima, né. A varinha. Arrumando mesmo o pescoço do Alec. Faz um traço vertical de baixo pra cima e faz um semicírculo. Silêncio. Caralho. Deu oito. Ele... Ele dá um tapinha. Não, perdão, deu cinco, tá? Foi uma falha crítica. Caramba, ele dá um... Você faz o movimento ao contrário, né. Você começa pelo U, depois puxa a perninha. Ele fala... Não, não. Não, Red Cliff. Eu acho que... Olha, não deixe a glória eterna ofuscar os seus talentos, tá bom? Então, não esqueça que primeiro você faz o traço, depois o U. Alec, que tal ensinar pro seu amigo como faz? Claro, tudo bem. Eu acho que você tá um pouco enferrujado, Corpus. Tudo bem que eu falei das varinhas estarem enferrujadas, mas eu não quis dizer de verdade, né. Silêncio. Ele aponta pro pescoço do Corpus. Perfeito. Ilha, muito bem. Ele faz com exatidão, e você percebe que o diferencial é o que ele faz com muita calma, né. Ele puxa lentamente a varinha, como se ele desenhasse mesmo o ar com a varinha, né. Ele puxa de baixo, depois faz o U com suavidade na direção da sua garganta. E você fica completamente mudo. O Dumbledore dá um tapinha nas suas costas. Parabéns, Alec. É isso aí. Parabéns. Grande feitiço. Parabéns. Obrigado, professor. Se todos os seus feitiços forem assim, você com certeza vai ser um ótimo auror. Eu vou até com isso. E aí ele passa pra próxima mesa, né, que são os Lufanos. Zoe e Serafim, quem vai começar? Tudo bem, Zoe. Você quer ir primeiro ou vai eu? Ela já tá em silêncio. Seu feitiço deu muito certo. Rapaz, foi muito bom, cara. Ele dá um tapinha. O Dumbledore tá passando, né. Ele vê que você tá chamando ela. Parabéns, Lovegood. Nossa, os outros professores não me disseram que você era bom em feitiços, assim. É, eles também não me disseram isso. Ele tá tipo, virando a valente pra botando pra cima. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Então, Lavei, você vai começar? O Victor nem espera uma alteração do Tamlin. Ele abre um sorriso, assim. Me dá de ombro. Silêncio. Que vergonha. Ele segura sua mão, assim. Não, Lavei, calma. O otimismo, a empolgação é sempre boa. Mas, às vezes, a gente precisa respirar fundo. Feitiço é uma matéria complexa. Você sempre precisa ter calma e paciência pra executar os feitiços. Tenta de novo com mais calma. Não precisa ser tão apavorado, assim. Ele respira fundo, assina positiva. E aí ele vai, faz o gingado, né, fazendo um ali. Silêncio. Agora foi, viu? Tem que narrar, gente. Tem que narrar o feitiço, senão não dá certo. Olha aí, parabéns. Tá um pouco melhor. Agora, e aí o taninho, ele coloca, né, a mão na garganta, assim. Tá bem melhor. Tá vendo? Sempre com calma e paciência. Deixa eu ouvir. Obrigado, professor. Taninho, deseja tentar? O taninho, ele tenta pronunciar o feitiço, mas alguém já atingiu um silêncio nele. Ele não consegue falar nada. Ele tá um tapinho, é verdade, é. Eu acho que o feitiço do Lavin foi um pouco forte. Eu volto já já pra gente ver o que aconteceu. E aí ele desce ali na das meninas, né? Iris? Vai tentar na sua prima? Mas eu vou jogar só nela, sem ela estar aqui. Joga, ela tá aqui. Ela só não tá conseguindo falar. Desse ouvintes quase funcionou hoje. Tá fácil. A Iris, então, vai jogar só nela em cima. É meio que eu me mandava. Nossa, Iris, você faz perfeitamente, né? Você com calma ali, respira. Faz o gesto da varinha. E imediatamente a Lyra fica sem voz alguma. Ele coloca a mão no seu ombro também, assim, com afeto. Parabéns, Iris. Parabéns. Caramba. A sua irmã ia ficar orgulhosa. Ela era muito boa em feitiços também. Aí eles lançam uma olhada pro professor. Meio mal encarado, assim. E ela só ignora o que ele falou. Você deve sentir saudade dela. Bom, não é hora pra isso. Parabéns. Continue assim que você realmente vai se tornar uma ótima bruxa. Muito obrigada, professor. E aí ele vai passando, né? Pra ensinar os outros... Ensinar o feitiço, né? As outras pessoas. Acho que só ficou faltando os personagens dela, né? Não tem jeito. Então eu já vou pro próximo, tá? A hora que ela voltar, a gente tenta de novo. Quer lançar, Erika? Tem como? Você consegue falar? Tá, eu. Tá, então... Vamos lá, você tá... Ele vai passando ali pela sua fileira também. E ele vê o Longbottom, né? Usando em você. E o Dumbledore fala, parabéns, Longbottom. Isso aí. Ele usa o feitiço pra te desmutar, né? Vamos lá, Erika. A sua vez. Tenta lançar nele. Lembra-se. Calma. Faça o gesto da varinha corretamente. Não precisa ter pressa. Ela respira fundo. Excelente. Parabéns. Parabéns, Erika. É isso mesmo. Com calma e perfeição. Tenta... E ele só dá uma risada silenciosa, né? Ele não fala nada, assim. Fica quieto. Tá, vamos lá. Então, ele passa, né? Esse primeiro feitiço aí pra vocês. E... Ele... Muito bem. Muito bem, Tio. Muito bem. Fico feliz que todos vocês tenham pegado rápido o raciocínio da coisa. Vocês, obviamente, vão ter tempo pra praticar. Ainda mais quem quiser utilizar esse tipo de feitiço na apresentação. Apesar que eu não recomendo vocês usarem nos examinadores, tá? Se forem usar em alguém, não usem eles. Por favor. Eles não vão ficar muito felizes. O nosso próximo feitiço é... Muito útil. Muito útil pra evitar qualquer tipo de problema relacionado aos trouxas. E também a presença de outros humanos. Nós vamos... Eu vou ensinar pra vocês agora o feitiço de revelação da presença humana. É... É... Ou, como é pronunciado, hominum revelium. É um feitiço que, obviamente, como o nome diz, revela presenças humanas nos locais próximos a que a gente. O feitiço, ele praticamente indica um corpo por um marcador. Mesmo que a aparência seja desconhecida, você pode perceber que existe alguém ali. É extremamente útil. E pode perceber, inclusive, pessoas invisíveis. A depender, é claro, do grau de invisibilidade que essa pessoa possui. Tá bom? O sinal, o gesto que é feito com a varinha, é um gesto um pouco mais difícil. Por isso eu peço a atenção de vocês e que vocês anotem, inclusive, no caderno de vocês. O feitiço é este aqui. Nós começamos na parte superior esquerda, descemos reto, fazemos um pequeno círculo com a varinha. Então, subimos de novo, lançando hominum na primeira metade e revelium na segunda metade. É um feitiço extremamente importante, principalmente para aqueles que desejam ser auror. É um feitiço, com certeza, indispensável em todas essas circunstâncias. Tá bom? Por favor, vamos tentar. Vamos lá. Podem rodar o feitiço. Vamos ver até onde vocês chegam com o hominum revelium. E aí ele vai passar de novo, né? Vamos lá pela ordem. Na ficha é especialis revelium, tá? Eu falei errado. O especialis revelium, feitiço revelador maior. E aí ele explica, né? A área dele, a diferença é que ele abrange uma área bem mais interessante para vocês utilizarem o feitiço do que o normal. Então, especialis revelium, no caso de hoje. Ele chega ali na carteira do Alec e do Corvus, mas esse aqui a gente vai fazer diferente, tá? Pode lançar todo mundo ao mesmo tempo. E o Dumbledore vai olhar por cima. E aí eu vou fazer a análise pontual, dependendo do resultado de vocês, tá? O que vale é o Rolen. Caramba! Galera, você está indo muito bem aí. Nossa, galera, você está indo muito bem mesmo. Caramba! Então, teve um 7 do Victor. E só, por enquanto. Tá bom, vocês se levantam assim, né? E lançam o feitiço. E praticamente, tá? A sala inteira, quando lança o feitiço, consegue perceber. O feitiço, ele vai como uma bolha, assim, né? Vai crescendo e tal. E vocês percebem ali, subindo as escadarias, né? Onde fica a sala particular do Dumbledore. Vocês que tiraram o sucesso total, conseguem perceber a presença de uma pessoa por ali. O Dumbledore, ele fica com os braços cruzados, olhando ali vocês. E é isso. Vocês que tiraram o sucesso total, percebem que tem alguém lá em cima. Professor? Sim? Imagina que... Em cima do feitiço, senhor, imagine que... Nós tenhamos percebido que tem alguém por perto. Quem é? E me diga o que você percebeu. Eu percebi que tem alguém na... É na sala dele, né? Isso, subi nas escadas. Subindo as escadas. Correta? Muito bem. Muito bem, Alec. Mais cinco pontos para a Corvinal. O Alec dá um sorrisinho. Deixa eu até pôr aqui. Vocês acabaram de descobrir a existência do nosso convidado especial de hoje. E aí ele vai andando, né? Ali subindo as escadas. Esse feitiço, ele é realmente útil por isso. Talvez, conforme vocês mais praticarem, mais alto será a magnitude, né? A amplitude que vocês podem abranger o feitiço. Mas, para as nossas práticas de hoje, ele fala enquanto ele vai subir nas escadas, tá? Já está bom. E aí ele abre a porta. Ele fala, venha, vem cá, pode descer. Eles já te perceberam aqui. E quando ele volta, assim, a descer as escadas, vocês realmente percebem que tem um convidado para a aula de vocês de hoje. Um homem, o homem, né? Que sai ali da sala dele. É um homem muito bem vestido, diria. Ele veste um terno cinza com uma gravata de tecido vermelha. Ele é um homem, assim, robusto, né? Ele é cheinho, gordinho. E tem um bigode muito bem desenhado. Com um cabelo muito bem penteado. Parece que ele usa gel ou algo do tipo. Vocês veem este homem saindo ali da sala do Dumbledore. E ele, ainda ali no alto da escada, anuncia, né? Senhoras e senhores, quero que vocês conheçam o meu amigo e... Meu amigo pessoal e convidado de hoje. Jacob Kowalski. E o Jacob, meio tímido, né? Dá um sorrisinho, assim. Oi pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui, muito bom. E os dois vão descendo, né? As escadarias. Ele... O Dumbledore continua. O Jacob vai nos ajudar hoje. Nos nossos próximos... Nosso próximo feitiço. Que vocês devem... Deverão aprender. E o Homem no Revelium foi... Já pensado pra isso. Jacob, por favor. Venha cá, venha cá. Não seja tímido. O pessoal aqui... Todos são ansiosos para conhecê-los. Tá bom? Ele fica aqui do lado da mesa central, né? Junto com o Dumbledore. O Dumbledore, meio tímido, assim. Ele passa dando risadinha e acendo de mão pra quem dá... Tá acendo de mão pra ele. Olá, olá. Tudo bom? Como vai? E o Dumbledore... Bom, esse é meu amigo, o Jacob. E ele vai nos ajudar hoje. Vocês que perceberam aí, né? A existência do... Do especial, eles se revelam. Perceberam que o nosso convidado estava ali em cima esse tempo todo. E ele tá aqui justamente pra nos ajudar com o próximo feitiço. Que eu vou ensinar pra vocês hoje. O feitiço... Repelo Trochatum. Um feitiço, como o próprio nome diz, destinado a repelir trouxas. Basicamente, ele cria uma ótima barreira de proteção. Servindo pra repelir os trouxas. Uma magia extremamente útil. Pra que os trouxas, né? Não nos vejam. Não nos localizem. E evitando, assim, qualquer tipo de confusão. Com relação ao mundo bruxo. Tá bom? Então, é interessante como esse feitiço funciona na prática. Porque, basicamente, cria uma barreira mágica, né? E os trouxas, quando eles se aproximam do local em que essa barreira tá feita, eles são obrigados a se afastar. Ou então, eles se lembram de outro compromisso que exige a atenção deles mais do que outros. E precisam, portanto, sair do local. O feitiço, tá? O movimento ideal da varinha é muito parecido com o anterior. Só que, dessa vez, ao contrário. Vocês vão fazer por baixo. Começando ali, subindo, dando a volta e depois descendo a linha novamente. Sim, Zoio, você conhece ele, tá? Ele já passou. Inclusive, ele já esteve no santuário. Inclusive, quando ele passa, ele dá um aceno caloroso ali pra você. E aí, o Voldemort, o Tom, levanta a mão. E meio que inocente, né? Ele fala... Ah, professor... Eu posso estar enganado, mas... Se o senhor vai nos... Ensinar um feitiço pra... Repelir os trouxas... E ele é o nosso convidado especial, isso significa que ele é um trouxa? E o Dumbledore, né, cruza os braços, assim, mantém a postura e fala... Sim, Jacob é um grande amigo meu e um trouxa. Qual o problema? O Ratcliffe levanta a mão. Pode falar. Mas, professor, como ele... Conseguiu exatamente entrar aqui? Tudo bem que eu imagino que o senhor, então, sendo amigo dele, tenha trazido ele aqui, mas... Como funciona exatamente isso? Existe uma forma de realmente trazer os trouxas pra cá? É, o Jacob aqui, ele tá um pouco afetado. Ele acha que nós estamos, por exemplo, em uma sala em ruínas, não é, Jacob? Ele olha assim pras paredes, pro teto, né? O Jacob dá uma risadinha. É, pra mim, vocês estão... E não... Não tem nada, eu não vejo parede, é só... Parece que tá tudo destruído. Até achei estranho isso aqui ser uma escola em que estude em um lugar assim, né? E o Dumbledore... Dá um toquinho no braço dele. Os trouxas... Vem Hogwarts, não é como se eles não pudessem acessar. Mas eles têm também essa vontade repentina que repele eles daqui, como se eles tivessem um desejo incontrolável de fazer outra coisa, ou lembrassem de um compromisso mais importante, e se afastam dos territórios de Hogwarts. Mas pra aqueles que ainda conseguem ultrapassar essa barreira, eles veem Hogwarts como um grande castelo em ruínas, completamente desinteressante e sem atenção. Eu, como vice-diretor, acabei conseguindo manobrar um pouco as regras e os feitiços pra fazer o Jacob aqui. Claro que vai ser rápido. Eu só precisava trazê-lo pra uma conversa e aproveitei a passagem dele por aqui pra apresentar esse feitiço pra vocês de uma forma um pouco mais eficaz. Brilhante. E o Tom fala, mas professor, o diretor sabe que tem um trouxa na escola? E o dão motor dá mil de ombros, né? Não sei, Tom. Não sei. Eu acredito que não. E eu conto com a colaboração de vocês pra que fique assim. Obviamente que não é proibido um trouxa entrar aqui. Tendo bons motivos pra ele estar aqui. E ele vai embora daqui a pouco. Então, acredito que não tenha problema nenhum em nosso convidado estar aqui hoje, certo? O Tom olha, troca um olhar com o Flamo só e não fala nada. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês utilizem o feitiço com o Jacob. Ele vai vir por aqui. E nós vamos tentar impedir ele de entrar na sala, tá bom? Então, por favor, formem uma fila ali na direção da porta. E nós vamos tentar impedir o Jacob de entrar aqui na sala de aula. Tudo bem, Jacob? O Jacob encosta a mão na barriga assim. Claro, vai ser engraçado ajudar. Apesar que eu não acredito muito nessas coisas. E vocês todos, então, vão se encaminhando ali pro... Mestre. O Victor não se levanta. Ele fica no lugar dele. Perfeito. Eu falo até isso. O Tom e o Notch, o Flamos Notch também não. Eles ficam parados ali na sala deles. No lugar deles, né? E o Tom, inclusive, ele passa olhando pros demais, tá? A Iris vai se levantar? Ela vai levantar. E a Lyra? Ela tá em silêncio ainda. Não tá só no feitiço. Ela falou no chat. Mas ela falou no chat aqui. Ela vai levantar também. Elas se levantam. Quando vocês estão passando ali na frente da... Da carteira do Tom. Ele... Ele fala... Vocês não precisam disso. Eu posso ensinar isso pra vocês. Bom, quando o Alex tá se levantando, ele percebe que... Ou os Sonserinos ou alguns dos Sonserinos não levantam. Ele olha pra eles, assim, com um olhar meio... Pensativo. Bom, mas ele... Deixa visível que ele dá uma olhada pra eles antes de ir pra frente. A Iris olha pro Tom... Tipo, é só uma aula. Não é como se isso significasse alguma coisa. Ele só fica olhando fixamente pra você, Iris. Fizendo você passar ali na frente deles. E o Tom, ele dá uma olhada, assim, né? Pra todo mundo que vai em direção ao porta. Aqui vocês formam a fila. O Dumbledore, ele vê isso assim. Ele se vira pra vocês. Algum problema, ela veio? Nenhum, não, professor. Só... Insignificante. Não entendi. O que você quer dizer com isso? Um feitiço? Ou trouxa? Insignificante. Então... Tem muito tempo, sabe? Gastar magia à toa. Você não acha importante... Saber uma magia que repele os trouxas? Bom... Repelir ou mentir pra eles? Se for pra seguirmos contando mentiras, Dumbledore? Aí eu me levanto e... Compro a sua... Magia. Dumbledore fica quieto e diz... Bom... Se você prefere, é assim. E o Jacob, ele intercede, ele fala... Mas eu até tenho uma varinha, olha aqui. E ele mostra uma varinha torta que ele tem. Pra você. Nossa, eu vi que tu balanças a cabeça em negação, assim. Eu sou quase bruxo também. Você tem que calar sua boca. Você nem sabe que é um bruxo de verdade. Lavei. Jacob é um amigo meu. E eu não vou permitir que você fale assim com ele. Menos cinco pontos pra Sonserina. O ar que aumenta de forma meio assim petulante. É, eu acho que algumas pessoas têm que entender melhor. Que a magia pode florescer de qualquer lugar. Inclusive das aberrações. O Victor, olha. Intrigado. O Hathcliffe encosta o ombro dele no ombro do Alec. Desnecessário. Ele fala baixinho pra ele. E tipo, indo pra frente, assim. Meio que usando o corpo dele pra fazer o Alec começar a andar também. O Alec vai. O Tom se levanta ali. Ele e o Flamos estão cochichando, né? Enquanto o Lavei tava conversando com o Dumbledore. E ele fala. Professor. Por favor. Não tem por que a gente discordar, assim. Todos nós vamos participar, tá bom? Eu peço desculpas em nome do Lavei. Não queremos nenhum tipo de conflito. E o Tom olha pra você. Vem, Lavei. Vamos. Não tem por que a gente causar uma... Um conflito desnecessário. Vamos nós perder um pouco mais de tempo, não é? Ele abre um sorriso. Falso amigável pro professor. O Dumbledore só... Balança a cabeça. Nós precisamos conversar sobre isso depois, Lavei. E vocês, então, entram ali pra fila, né? Bom, então é isso. O cenário é esse. O Jacob, né? Fica aqui do lado de fora, ó. Da porta. E vocês têm que lançar o feitiço na região da porta, tá? Pra impedir que ele entre. Após cada um dos... Dos sinais aí. É... Vamos lá. Zoe, lança primeiro. Olha, perfeito. Zoe, você lança assim o feitiço. Faz o desenho com calma e precisão. E quando o Jacob tenta entrar, ele fica perdido assim. Ah, mas o quê? É o... Caramba, tá na hora do meu chá. E ele começa a voltar aqui pra descer as escadas. Aí o Dumbledore dá uma risadinha, né? O Dumbledore tá esperando aqui do lado de fora, tá? Encostado na porta. Vai na direção dele. Ele faz o feitiço. Muito bem, Zoe. Parabéns. Muito bem. Será fim? Vamos lá. Eu me aproximo ali, mas antes de lançar o feitiço todo, conversar um pouco com o Jacob. Eu viro pra ele e falo. Você não vê nada mesmo do que tá acontecendo aqui? Nada? Eu vejo um monte de ruína. Tudo indo cair nos pedaços, cadeira. Fantasmas? O que é isso? Tem fantasmas aqui? Ué, eu ouvi dizer que algum de vocês trouxas caçavam eles. Te chamavam de caça-fantasmas. E eu não mexo com essas coisas não, garoto. Tá doido? Eu sou... Meu negócio é fazer rosquinha e pão. De fantasma eu passo longe. Eu nem sabia que tinha fantasma, senão eu nem teria vindo. Que loucura, fantasmas. Imagina. Eu olho em volta pra ver se tem algum fantasma perto, tipo... E olha só que curioso, né? É que a Erika não tá participativamente da nossa sessão. Mas lança um teste aí pra mim de astúcia, Serafim. É. Pega a falha logo, que é muito fácil. É um sucesso parcial, tá? É o suficiente. Pra você até avisar ela depois. Você dá uma olhada ao redor e percebe aqui em cima, tá? É... Em cima aqui da sala de aula, mas naquele canto ali do teto. Você percebe, de fato, um fantasma. E você consegue ter a percepção de que ele tá olhando pra alguém fixamente, né? Pra algum de vocês. E... E você chega à conclusão, quem tá próximo dela ali é o Longbottom e a Erika. Então você deduz, né? Que seja... Seja ela. Que seja a Erika. E você vê o fantasma da Rowena. A Van Klau. Olhando fixamente pra ela. E quando o espírito percebe que você tá olhando... É ela olhando. Ela simplesmente sai. E se afasta, tá bom? E o Jacob, né? Ele te pega olhando fixo pra um lugar, assim. E ele olha junto e... Garoto, você tá me assustando, hein? Para com isso. A Helena, a Helena. Não é a Rowena, não. É a Helena. Perdão. Falei errado. Eu dou uma ideia pra ela falar. Relaxa. Eu tava só brincando com você. É... Repelo um trouxado. Oh, legal. Ele... Você lança, assim, né? O Dumbledore faz um sinal pra ele tentar entrar na sala. Ele tenta passar. Tira um reloginho do bolso, assim. Caramba, olha a hora. Dumbledore, sinto muito, mas eu tenho que ir, tá bom? Até mais. E começa a descer as escadas. E mais uma vez o Dumbledore vai descendo ali. Descendo ali atrás dele, tá? Vamos lá. Alec, manda ver. Você se aproxima ali da porta. Quando o Dumbledore tá trazendo ele de volta, né? Depois de correr, a fila passa. Você fica de próximo ali. E é a sua vez. O Alec acha engraçado como o fetis funciona com o Jacob indo embora e o Dumbledore trazendo ele de volta. Ele tá com um olhar descontraído. Repelo o Tronchatra. O Dumbledore, mesma coisa, né? Faz um sinal pra ele. Ele tenta entrar ali na sala. Caramba, eu esqueci pãozinhos no forno. Ai, pãozinhos no forno. E ele desce correndo. E o Dumbledore dá uma risadinha. E mais uma vez parte lá atrás dele. O Alec dá uma risadinha também. Dá uma olhada pra quem tá perto dele ali. O Corvus e quem mais que esteja. E o Dumbledore volta, né? Arrastando ali. Parabéns, Alec. Parabéns. Mandou bem. É exatamente isso. Feitiço. Você captou bem a ideia. E o próximo da fila é o Corvus. O Corvus acena com a cabeça pro Alec em afirmação. Pega a sua varinha novamente. Coloca em posição e executa o feitiço. Repelo o Tronchato. Tá foda. Com azar, né? Você faz o teste. O Jacob se aproxima assim da porta. Ele consegue colocar a cabeça. Ele dá uma olhada ao redor. Ai, será que tem espíritos mesmo aqui? Caramba, eu não queria ver espírito não. E ele dá um passo assim. Você vê que ele consegue entrar. Mas a contra gosto, entendeu? Ele entra meio que bem receoso. Meio que sem vontade. Mas ele consegue entrar. O Dumbledore, ele coça a cabeça assim. É, Lestrange. Eu acho que você praticou muito pro torneio e esqueceu de praticar as outras coisas. Mas não tem problema, não se preocupa. Feitiços são complexos mesmo. É muito difícil alguém conseguir fazer de primeira. Estuda um pouco mais e você vai conseguir praticar outras vezes. Tudo bem, Lestrange. Ele diz meio desanimado. Feitiços são assim. Feitiços são assim. Faz parte. Não se acanhe. E aí, passa a vez, né? É a vez da Lyra. Chega nos Corvinos. Vai passando ali pela galera. O Dumbledore olha meio desafiador, assim. Meio curioso, né? Pra você, Lyra. Ele fala... Vamos lá. Vamos ver o que... Como que o pessoal de fora se sai com um feitiço desse. É o 9. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele faz o sinal. O Jacob tenta entrar assim. Ele força a cabeça pra dentro ali. Dá uma olhada. Caramba, será que é aqui mesmo? Eu achei que aqui era o banheiro. Que droga. Eu não sei. E ele tenta... Ele entra também bem a contragosto, né? E o Dumbledore também fala pra você. Ó, Lyra. Realmente, feitiços são difíceis, tá? Talvez... Esse... Tem uma área que precisa ser trabalhada. Eu acho que você fez um movimento com a varinha muito rápido também. Pratica mais e continua tentando, tá bom? A Lyra olha o Jacob. E enquanto isso, o Dumbledore vai desfazendo e tal, o feitiço dele. Depois dela, é a vez da Iris. Iris Black, vamos lá. A Iris vai fazer o feitiço bem rapidinho. Só vai apontar a varinha pra ele. E fala... Ô, é o feitiço mesmo. É repelo. Trouxa, tá bom? Uh, um doze. O Jacob... Ele... O Dumbledore foi sinal pra ele, né? Ele tenta entrar. Aí o... O Jacob... Olha, assustado. Eu acho que eu vi! Eu acho que eu vi um fantasma! Eu acho que eu vi! E sai descendo as escadas abaixo. E o Dumbledore vai atrás dele. Depois que ele volta, ele fala... Parabéns, Iris. Parabéns. Muito bom. Exatamente. Você fez o feitiço rápido, mas muito preciso. E... Chega a vez do Lavei. O... Você tá ali na frente do... Ah não, o Lavei foi pro último, né? Chega a vez do... Flamos Nott. É... O Flamos Nott, ele... Ele se aproxima ali. Ele tá com uma risadinha presunçosa, né? Meio que essa cara aqui que ele tá... Tá na foto mesmo. E... O Dumbledore olha pra vocês assim um pouco... Curioso. Acho que até pensativo. E ele... E ele faz o assino positivo pro Flamos lançar, de fato. É... O feitiço. O Flamos, ele pega... Só que ele lança um feitiço estranho. Ele fala... Ele vai lançar o feitiço, na verdade, sem... Sem falar, né? Vamos ver. Se vai dar certo. Ele consegue. Ah, é desvantagem. Perdão. Opa, não sei rápido. Tá. Ele consegue. É... Ele lança ali o feitiço sem fazer, né? Sem falar. Mas ele... Ele lança. E aí o Jacob... É... Se... Se pega assim meio atordoado. E o Jacob simplesmente começa a... Dançar sapateado. O Jacob começa a sapatear. Ali no chão de madeira. E o Dumbledore... E o Flamos, né? O... A engargalhada. Começa a rir pra caramba ali. O Tom até... Não consegue esconder o riso, né? Sai pelo cantinho da boca uma... Uma risadinha. E o... Putz, eu tinha separado a música. É... E o Dumbledore olha confuso. Até um pouco bravo, né? Na verdade. E o Flamos... Professor... Professor, desculpa. Desculpa, desculpa. Professor, eu lancei o feitiço errado. Me perdoe. Me perdoe mesmo. Ele começa aqui, ó. Desculpa, desculpa. Eu lancei o feitiço errado. Eu me confundi. Eu me confundi, Dumbledore. Eu me confundi. Desculpa mesmo. Eu... Me desculpa. Eu... Essa não era a intenção. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. E o... E o... O Dumbledore olha pra ele, muito bravo, assim. Vamos. Você tá de detenção. Sai da fila e volta pra sua carteira. E ele encosta o feitiço, a varinha ali no Jacob, pra ele parar de dançar. O Jacob respira fundo. Caramba, isso... Nossa, eu nem sabia que eu dançava bem, assim. Que doideira é essa? Caraca. Vocês viram isso, galera? Eu... Sapateei pra caramba. Jacob e todo felizão ali. E o Dumbledore fuzilando ele com o olhar. Deu detenção. Pro... Pro Flamos. É... E aí, sim, é a sua vez, Lavei. Como você reage, né? O que aconteceu. O Lavei, ele começa a gargalhar com a situação. Ele ri descaradamente mesmo. E aí ele toma ali, então. Uma posição diante do Jacob. O Dumbledore respira fundo. E ele olha bem nos seus olhos, né? Sem gracinha, Lavei. Sem gracinha. Tá bom. Eu olho pro Jacob. Chegaram primeiro. O senhor tem sorte. Repela um... Como é que é o nome da magia? Vixe, eu esqueci, ó. Repela um trochato. Repela um trochato. É que eu já tava com outra magia na cabeça. Ele... Repela um trochato. Você consegue. Ele faz um sinal pro... Pro Jacob. O Jacob vai se aproximando, né? Ali. E ele... Assim... Que ele entra e fala... Caramba, eu acho que eu vou... Eu vou cair aqui. Tem um baita buraco. Então, Lavei, você precisa reavaliar esse castelo. E ele começa a dar uns passos pra trás, né? Meio que se afastando. Isso aqui é muito perigoso. Eu duvido que um engenheiro de verdade viu isso daqui. E o... O Dumbledore olha pra você. Tá vendo, Victor? Tá vendo? Não é tão difícil assim. É só fazer o certo. O Victor tá... Lá de ombro. E ele se afasta ali no meio da multidão. Ele nem... Nem se fala do Dumbledore, eu também não ia te falar. Tá. O... E aí... É... Todos os outros alunos, né? Vão tentando. Vão testando e tal. E o... Depois que todos testam, né? O Tom, ele faz o feitiço de boa, tá? Ele não... Não faz gracinha, não. Ele já tava rindo horrores já pelo Tom. Mas, obviamente, ele se esconde. A Erika. Vamos lá. Pode tentar. Eu não esqueço que você tá... Tá semi... Tá a ficar, né? Manda ver. Uma pergunta. Esse feitiço, a gente consegue... Criar a ilusão que a gente quer? Depende do seu resultado. Se ela for muito boa, você pode... É... Você pode implicar uma sugestão nele, sim. Ok. Repela um trochato. Um 10. O que que você tinha pensado? No momento que ele for tocar a maçaneta, um suposto fantasma voa no rosto dele. Tá. É... Pelo dado, não dá pra ser exatamente isso, mas ele faz o seguinte. Ele vai se aproximando. Você pensa nisso, né? Quando lança o feitiço. Ele encosta, assim, e ele vê que... Ele sente muito frio. Ele sente um arrepio, assim, pelo corpo dele, frio. Ele dá um gritinho. Ah! Credo! Essa casela é amaldiçoada. Eu sabia. Eu falei isso desde que eu entrei aqui, Dumbledore. É amaldiçoada. E começa a descer as escadarias. O Dumbledore dá uma risadinha. E vai atrás dele, né? Você consegue murmurar, ele... Você consegue escutar, né? O Dumbledore murmurando quando ele sai atrás dele. Todos nós somos, Jacob. Todos nós somos. E vai. E é isso. Todos os alunos vão tentando, vão fazendo os testes. O Dumbledore dá dicas, né? Dependendo de quem for. Vocês estão com os dados bons hoje. E aí, o Dumbledore depois traz o Jacob aqui pra frente da sala de novo. Agradece ele. Muito bem, Jacob. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que... Engrandecedor. Pode voltar pra minha sala. Que depois nós conversamos mais. Obrigado.